E salve, salve rapaziada do canal Portuga Games, tudo de boa? Eu estou de boa família Rapaziada, eu tô trazendo aí pra vocês esse x1 amigável, beleza? É, eu tinha colocado lá no grupo da minha guilda Se alguém queria x1 comigo e esse mano aí aceitou um salve aí pra você, beleza? É, rapaziada, na primeira rodada aí eu não consegui gravar Eu tinha colocado pra gravar a partida, só que ele não estava gravando Aí eu só percebi na hora que eu puxei a barra ali de notificação E vi que não estava gravando, beleza, rapaziada? Mas eu espero que vocês gostem aí do conteúdo do canal, beleza? Aí, rapaziada, eu também queria falar pra vocês que estamos na meta aí de bater quase 140 inscritos, beleza? Falta 1 inscrito, se eu não me engano, pra bater 140 inscritos, beleza? Então, eu espero que vocês gostem aí do vídeo Eu espero que vocês gostem desse x1 aí, beleza, rapaziada? Queria pedir pra vocês também se inscreverem no canal, que isso aí é muito importante Ativar o sininho de notificação também, que é muito importante pra mim O cara tomou um famoso ali, bonito E deixar o like também, rapaziada Que através do like eu vou saber se vocês realmente estão gostando ou não do conteúdo, beleza? E deixem aí nos comentários também pra eu saber se realmente vocês estão gostando do conteúdo Se vocês querem que eu traga outro tipo de conteúdo, beleza, rapaziada? Então, eu vou deixar uma musiquinha aí de fundo Espero que vocês gostem bastante desse x1 E também venho falar aqui pra vocês um feliz ano novo pra vocês Não consegui postar esse vídeo aqui no dia 1º de janeiro Porque eu tava ali em família e tem que curtir a família, né, rapaziada? Então, eu espero que nesse novo ano aí de 2021 Vocês consigam realizar todos os seus sonhos Apareceu uma mensagem ali É... que vocês consigam realizar todas as suas metas também, beleza, rapaziada? Então é isso Bora pro vídeo, valeu, falou! Tchau! 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 Ah, Icozom! O que é isso? O que é isso? Quem ainda não me segue lá no Instagram, já corre lá, beleza? Eu vou estar deixando aí meu arroba aí na descrição, beleza? Renan, underline, portuga07, beleza rapaziada? Eu vou deixar tudo aí na descrição. Nós estamos juntos, valeu! Eu vou deixar tudo aí na descrição. Eu vou deixar tudo aí na descrição. Quem assistiu até o final do vídeo comenta aí embaixo, beleza rapaziada? Quem comentar aí embaixo, no próximo vídeo eu vou deixar um salve pra vocês, beleza rapaziada? Nós estamos juntos!